Se você acredita em Deus, escuta o que ele tem para te falar. Em Provérbios 19 e 21 diz assim, Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tudo o que está acontecendo na sua vida nesse instante, nesse exato momento. Sabe essas situações que você passou na última semana, ou desde que o ano começou? Pois é, tudo isso está sob o olhar e domínio absoluto de Deus. Aquilo que você acha que perdeu não foi uma perda. Foi Deus te livrando e te preparando para algo muito maior. Ah, como eu queria que você pudesse enxergar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Se você soubesse tudo o que Deus tem preparado e arquitetado para você, você não estaria lamentando o que você perdeu, você estaria comemorando aquilo que vai conquistar. Deus irá realizar planos perfeitos na sua vida. E quando essa hora chegar, você vai olhar para trás, você vai lembrar desse vídeo e você vai agradecer por tudo o que você achou que um dia perdeu. Tenha fé porque tudo já deu certo, mas só se você realmente acredita nisso. Comenta, eu creio aqui nos comentários e manda esse vídeo para uma pessoa que precisa escutar isso.